Daniel Ricciardo avaliou sua temporada até agora e deu uma nota de 1 a 10 ao seu desempenho. Será que daria para passar de ano? E você, se gosta de vídeos curtos e diretos ao assunto como esse, não esquece de se inscrever em nosso canal e deixar o seu gostei. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1. E já coloca aí nos comentários que nota você daria para Ricciardo nessa temporada. Ricciardo tem tido muitas dificuldades nesse seu início pela McLaren. Quando saiu da Renault, Ricciardo era o primeiro piloto da equipe e estava começando a se aproximar mais dos pódios e vitórias. Mas agora está com dificuldade até mesmo de conseguir um desempenho razoável com sua McLaren. Em entrevista ele disse, Não foram meus melhores seis meses, mas acho que estou no caminho certo. Acho que as coisas fora da pista, o que fizemos como equipe, foi positivo. Ricciardo reconheceu também que está tendo que estudar mais do que o normal esse ano os dados do carro para conseguir o melhor desempenho. Algo que ele mesmo confessou que não fazia muito anteriormente. Mas agora, que nota Ricciardo deu para o seu desempenho? Vamos ver o que ele disse. Tenho muito o que aprender sobre o carro e depende mais de mim. Mesmo o carro sendo diferente no ano que vem, preciso entender o carro desse ano para saber onde estarei no ano que vem. Eu não daria uma nota excelente, algo em torno de cinco. E aí, cinco dá para passar de ano, mas bem no limite, hein? Se você fosse Ricciardo, que nota daria até agora? Deixa aqui embaixo nos comentários.